Fala, bom dia pra você, pra você senhor, pra você senhor. Estamos começando mais um vídeo, onde hoje é o dia da mudança. Não é mesmo, Fabi? É verdade. Então, pra onde que a gente tá indo? Nós estamos indo pra uma academia. Acho que a gente nunca foi pra uma academia de verdade, né, Fabi? Não. O Fabi tá olhando ali, pra ver se não tá vendo o carro. Não tá preocupado, ó, o cara parou. Lá vai, ó. Poderosa. É isso aí, vamos pra academia, galera. Primeiro dia, dia da mudança. Depois de muita comilança no Natal, no Ano Novo. Como é que tá bom? Nas voltinhas, nas férias. Nas voltinhas, fomos em São Paulo, comemos muita pizza, muito pastel, esfirra também, né? Esfirra. Esfirra. Meu Deus do céu. Lasanha. Ó. O bucho tá daquele jeito. Aquele bucho grande, redondo, rolicio. E agora tá na hora da gente correr atrás do prejuízo, né? Tá feia a coisa. O negócio tá feio. Então, estamos indo pra academia e vamos ver o que vai dar esse negócio aí. Porque já tô com dores nas costas, tenho óleo de disco, então o negócio tá começando a pegar pro meu lado. Eu estou bem acima do peso. Eu nem sei quanto que tá meu peso hoje, né, família? Eu tenho uma casa do que diz. Ai, faz tempo que a gente se pesa, né? Mas eu tô na casa já dos 130 quilos, meu. 130 quilos. Sabe o que é movimentar 130 quilos? É difícil, hein? É difícil. 130 quilos é peso de duas pessoas, praticamente, né? Projeto 2021, emagrecimento total. Fica ligado aí, acompanha a gente. Vamos ver o que vai dar esse negócio. Chegando aqui na academia, não tem vaga. Muitos carros, isso é um sinal que podemos ir embora e esquecer tudo isso, voltar a assistir Netflix, pedir um iFood, né? Vambora, Fabrício, vambora. Vambora, vambora. Ó, tá cheio. Se tá cheio, quer dizer que... É um sinal. É um sinal que não é pra ser, né? Mas como a gente é casca grossa, né, Fabinho? É. A gente vai pra cima, vamos ver o que vai dar. Vamos achar qualquer lugar aí pra estacionar esse carro aí. Vamos aumentar nessa academia. É engraçado que tem a academia aqui e do lado tem uma cor de adoleta, festas e embalagens. É, festa lembra o quê? Docinho, lembra salgadinho, mas vamos lá. Vambora. Força, Fabinho. Acha um lugar aí pra estacionar esse carro aí e vamos embora. E lá vamos nós. E lá vamos nós, um quilômetro de distância. Tudo está contra nós. Já passamos por uma padaria, por um negócio que vende coxinha. Meu Deus do céu, tá tudo chamando a gente. Não, não vá. É? Tudo chamando a gente pra que a gente não vá pra academia e vá comer. Mas tá aí, a super morena, poderosa, seguindo o seu caminho. Nós estamos sendo bombardeados pela visão, pela audição, pelo olfato. Tudo dizendo, não, não, não vá pra academia. E nós estamos indo pra academia, olha aí. E lá vai ela, vai. Vamos mulher, força, entra pra dentro da academia. Vai. Lá vai ela. Querendo ficar fitness. Ai, meu Deus do céu. Vamos nessa, né? Vamos ver qual é. E aí nós estamos nós, olha aí, ó. Maquinário, a galera toda suada. Pegando firme, queimando aquela gordurinha do Natal. Meu Deus do céu. Todo mundo correndo atrás do prejuízo, meu Deus do céu. Olha lá, segundo andar. Eita ela aqui, ó. Recebendo uma bronca aqui do nosso personal trainer aqui. Vamos ver o que vai dar isso aí. Já vou filmar a gente treinando aí. Vamos ver o que vai dar esse negócio. Galera lá embaixo derretendo. E aí, Fabi? Começando? Vai malhar mesmo? Vamos lá, né? Vai acabar com essa gordura aí? Tem que precisar queimar. Agora é a minha vez. Eu vou nessa aqui. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. E aí, vamos nós, galera. Queimando o catupiry. Catupiry aí do final de ano. Ó, suando. Bora queimar o bacon. Bora queimar o bacon. Ó, meu Deus do céu. Eu vou cair aqui. O negócio é andar 10 minutos. Pra dar uma esquentada. O suor daquela escorrida, né, Fabi? Ah, eu nem sou aí, ó. É, você... Não é pra mim que sou um obeso. Vamos lá agora. Vamos lá pra baixo, ó. Quantas calorias que a gente perdeu aqui? Me diz quantas calorias que a gente perdeu. Ah, não sei. Não fala. Acho que é isso aqui, ó. Sei lá. Tem distância? É, sei lá. Só sei que eu tô queimando. Vamos embora. Vamos pra musculação agora. Desce os músculos. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 O que tem de bom aí, Fabi? Só coisas naturais Tenho certeza? Vamos ver se eu não vou achar nada que não é natural Pão integral, ovo, banana, couve Não tem nenhum chocolate aí? Ameixa, goiaba, folho e batata doce, que não pode faltar, né? Eu me olhei no espelho até que eu não estou tão mal não Então pessoal, então você que está aí em casa, que está pensando em fazer uma academia Acho que está na hora, né? Está aí sentadão, no sofá, jogado Isso aqui não é um canal sobre atividades físicas, sobre emagrecimento, nada disso Isso aqui é um canal que fala de tudo, né? É tipo um vlog, né? É verdade Está começando agora, então Quem tiver interesse de acompanhar a nossa vida insignificante É que a gente está com, na verdade nós estamos com um projeto de emagrecimento Por quê? Porque a gente sabe que quem está iniciando do zero não é fácil E tem muita gente que não mostra a realidade Ele só mostra quando a pessoa já está musculosa Quando a pessoa já está com condicionamento Já tem já uma partida A gente não A gente está começando do zero, 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 nada E a gente é totalmente leigo no assunto A gente não sabe nada, a gente não toma nada A gente é de um arroz com feijão E agora a gente está aprendendo a mudar a nossa alimentação Buscando informação E procurando uma vida mais saudável, né? Basicamente a gente está começando uma academia bem básica, né? Com a musculação básica Vamos fazer umas aulas aí de boxe, muay thai, zumba Sei lá o quê Qualquer coisa que queime a gordura da barriga, né? É verdade E que dê uma qualidade física melhor, né? Porque, assim, já estou chegando lá perto dos 40 Então tudo está doendo Se a gente não tomar uma atitude agora Lá pra frente, de repente, a conta vai ser maior Então é isso aí, pessoal Acompanhe, se inscreva no nosso canal Deixe seu comentário, o que você está achando disso Se você já passou por essa situação De começar uma academia e, de repente, não terminar Ou se você está começando agora Ou se você pensa em começar Ou se tem alguém que é da área de personal Na parte de educação física Coach E quer dar alguma dica Quer dar algum toque aí pra gente Tudo é bem-vindo Exatamente A gente aceita as sugestões, né? Então... Nutricionista também Então a gente está começando do zero Então vocês vão acompanhar a gente nessa saga aí Vamos ver o que que dá Espero que a gente não desista Isso aqui é realidade, amiga É realidade Entendeu? Dá vontade de desistir Dá vontade de passar ali no cara do dog agora, né, Fabi? Com certeza que ele cheiria bom Pegar um hot dog, né? Não vou mentir pra vocês Então até a próxima, pessoal Tchau Tchau